A gente volta a falar agora do crime de feminicídio que chocou os moradores de Pilar no mês passado, em que a jovem Juliana Nascimento da Silva, de 24 anos, foi brutalmente assassinada a facadas pelo ex-companheiro Edmilson José da Silva, na entrada da casa da irmã. O suspeito continua foragido, mas as investigações foram concluídas. O delegado Sidney Tenório, responsável pelo caso, nos enviou um vídeo e fala sobre a conclusão do inquérito. Vamos ver. Foi concluído e remito ao Poder Judiciário, na tarde desta quinta-feira, o inquérito policial que apurou o feminicídio que teve por vítima a Juliana Nascimento da Silva. Ela foi assassinada a facadas aqui nos primeiros dias de janeiro deste ano, na cidade do Pilar. O relatório final do inquérito policial aponta como autor do crime o então companheiro da vítima, o José Edmilson da Silva, que se encontrou na condição do Forajido. Ele teve, durante o inquérito policial, a prisão decretada pelo Poder Judiciário, uma prisão temporária. E, no relatório, nós pedimos a conversão dessa prisão temporária e impreventiva. Aguardamos a expedição desse novo mandado. Nada impede que ele venha a ser preso nesse período. Inclusive, ele se encontra na condição do Forajido. Nós solicitamos que quem tiver informação sobre o paradeiro dele, ligue para o 181. Qualquer informação vai ser apurada. Nós já fizemos diligência em várias cidades. É prioridade prender esse autor desse feminicídio. Independentemente disso, o inquérito do processo vai ocorrer, ele vai responder ao processo. Inclusive, a colocação do mandado é de prisão no Banco Nacional e, no momento, ele vai ser preso. A polícia não vai sossegar enquanto o Edmilson José da Silva não venha a ser capturado. Então, assim, concluímos o inquérito. E agora esperamos que o processo ocorra de forma séria com a captura do Forajido. Se você tiver informações sobre este homem, o suspeito da morte, pode colocar de novo, por favor, a foto dele. Você pode entrar em contato com o Disque Denúncia 181. Você não precisa se identificar. Um crime bárbaro, realmente, que aconteceu na cidade do Pilar. A polícia conclui as investigações e agora está atrás desse homem, o principal suspeito de ter cometido o crime.